Todos que estão aqui estão vivendo no limite, com dívidas que são incapazes de pagar, e sem ter a quem recorrer para pagar essas dívidas. Com o seu desenvolvimento já tendo sido noticiado há meses pela Netflix, a segunda temporada da série coreana Round 6 voltou a ganhar novidades durante a realização do evento Tudum. E desta vez, a mais recente envolve justamente a revelação de parte do seu elenco protagonista para os novos episódios. Como já era esperado por parte do público, os novos episódios de Round 6 contarão com alguns retornos de nomes que fizeram parte do elenco do seu primeiro ano. São eles, Lee Jung-jai, como Seon Gi-hun, Lee Byung-hun, como o líder, Wang In-ho, Wee Ha-joon, como Hwang Jung-ho-and e Gong Yoo, como o recrutador. Criada pelo roteirista e diretor Wang Dong-huk, a série Round 6 gira em torno de um grupo de 456 jogadores sem dinheiro que aceitaram um estranho convite para competir em jogos infantis em uma ilha remota, na esperança de ganhar 456 bilhões de won. Devido ao seu sucesso comercial e de crítica, a série recebeu três indicações ao Globo de Ouro, incluindo o veterano ator sul-coreano Oh Young-soo, ganhando o prêmio de melhor ator coadjuvante em série por sua interpretação como Oh Il-nam Jogador 001. A série também fez história ao se tornar o primeiro programa não-inglês a receber quatro grandes indicações ao SAG, incluindo melhor performance de ator para Lee Jung-jai, melhor performance de atriz para Ho Young-jong, melhor performance de elenco e melhor performance de um conjunto de dublês. A segunda temporada de Round 6 ainda vai demorar um pouco. Numa conferência de imprensa feita pela Netflix em Seul, via Variety, Wang Dong-huk, criador da série, confirmou que as filmagens começaram em 2023 e o lançamento no ano seguinte. A primeira temporada de Round 6 está disponível na Netflix. A segunda temporada deve estrear em 2024. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de Round 6. Obrigado por assistir e até o próximo What's On! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho